A decisão foi durante a tarde da quarta-feira. O prefeito Kleber Fontana, de Francisco Beltrão, decidiu pela redução dos salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos cargos comissionados da Prefeitura para aliviar os cofres do município para os próximos meses. No caso do seu salário e do vice, a redução é de 50%. A redução dos salários dos secretários e cargos comissionados variam de 15% a 40%. A decisão é válida para os próximos dois meses e o poder público espera economizar cerca de meio milhão de reais. O prefeito Kleber Fontana preferiu não gravar entrevista, mas afirmou por nota que a decisão foi um ato de solidariedade a todos que estão com seus ganhos diminuídos, seja pela redução das vendas ou pelo desemprego.